Está no ar mais um Toca Podcast. É o nosso programa de conversa, de bate-papo aqui da Toca Cultural. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Borges. E quem está comigo aqui hoje? Lana Ceganfredo, como sempre. Oi, galera. Tudo bem? Olha só, mês de junho está aí com esse friozinho, inverno rolando. E você deve estar pensando, nossa, que frio. Mas eu vou te garantir uma coisa, que tem gente que viaja para passar frio. Eu não diria para passar frio, mas encara o frio numa boa por um motivo muito especial. Para ver um fenômeno climático, meteorológico, que ele vai explicar tudo para a gente. Estamos aqui com o Marco Broto, caçador de auroras boreais. É esse o plural disso, gente? Ou é caçador de aurora boreal? Você sabe que eu não sei, vamos pesquisar, mas não importa. Seja bem-vindo, Marco. Obrigado. Primeiro falar que eu adorei a Toca de vocês. Obrigada. Estou muito sentindo em casa e estou adorando estar aqui com vocês. Essa é a ideia. Que bom. Seja sempre bem-vindo aqui para contar as suas histórias. E a gente já viu as suas imagens, que são sempre muito incríveis. E você de casa, que está assistindo a gente, já conhece o trabalho do Marco, já acompanhou as viagens dele, já fez alguma viagem, fica ligado no programa, se inscreve no canal e depois, ó, não esquece de compartilhar esse vídeo, beleza? Vamos para a nossa primeira pergunta. Por que a aurora boreal, gente? Por que você foi atrás disso? É tão difícil, tão sofrido. Não, sofrido não é. Difícil pode ser. É frio. Sofrido é ficar aqui em Curitiba com o trânsito que está nessa cidade. Estou louco com esse trânsito, gente. Passei oito meses no Ártico, não cheguei aqui e vi esse trânsito. O que é isso? Virou... Você vê só, rapaz. Então, eu sempre gostei de aventuras, de viagens diferentes. E eu estava com uns amigos no Dead Valley, nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com a aurora boreal. E a gente estava vendo o céu, o céu estrelado, maravilhoso. E o Fábio, um amigo meu que estava na viagem, falou, pô, imagina lá no Polo Norte que o céu fica verde. Eu falei, tá louco, velho? Você bebeu? Como bebeu? Tomou, né? É. Verde como? Daí ele falou, é, tem um negócio chamado Aurora Boreal. Tá bom. Cheguei em Curitiba, comecei a pesquisar. E eu tinha loja de imóveis e sempre ia para Milão, para a feira, para o salone. E arrumava uma desculpa para mim, para trabalhar e meio para passear. Então, eu achava uma viagem diferente para fazer e resolvi ir para a Noruega. Daí, resumindo, no último dia da viagem, eu já tinha pego vários passeios lá para tentar ver a aurora e não consegui. sozinho, no meio do fjord, menos 15. Eu comecei a tirar foto, vocês entendem bem, né? A câmera regulada. Tirava foto, aparecia um verdinho e eu não conseguia ver nada, a urinou. De repente, começou a ficar mais velho na câmera e eu resolvi virar para trás. Quando eu virei para trás, tinha um monstro verde dançando e brilhando. Eu falei, agora eu vou me levar embora. Sozinho aqui no meio, vou ser abduzido. Os ETs existem. Os ETs existem. O primeiro sentimento foi de medo, mas depois veio contemplação e... Mas é muito rápido, né? Todo mundo fala que a aurora boreal é rápida, não? Não. Ela pode durar a noite toda. Sério? Sério. Eu tinha ouvido um relato, então... Gente, fake news. Eu tinha ouvido um relato que ela seria muito rápido. Ela dança. Ela pode estar em uma noite sem movimento, pode estar só um arco montado, como ela pode estar dançando freneticamente de um lado para o outro e pode ser... durar nove segundos, como pode durar na noite toda. E você falou que não dá para ver a olho nu na hora que você tirou a foto. Quer dizer, você não estava vendo, mas ela estava ali. Ela estava ali. Porque o que acontece? A câmera estava regulada com um pouco mais de uso, então quando ela está muito fraquinha e como eu não tinha experiência absolutamente nenhuma, nunca tinha visto, eu olhava para o céu e não estava conseguindo perceber. Da mesma forma que você vai na África, no safário nativo, olha o tigre, qualquer animal de longe. Você também, fazendo alguma coisa no teu métier, você encontra muito mais fácil. Você tem aquela percepção mais agressiva. Mas você consegue enxergar a olho nu, verde, cor de rosa, vermelho, azul. Até é engraçado o João, menino que foi comigo na expedição da Islândia no meio de fevereiro, talvez. Eu lá batendo papo, Aurora dançando, a gente batendo papo e tal. Eu falei assim, nossa, está bonito o verde hoje, né, João? Ele virou para ele e falou assim, estou vendo laranja. Então cada pessoa também tem uma percepção. Descobriu que era daltônico naquele dia. Cada pessoa tem uma percepção de cor diferente. Sério? Vou falar assim, é. Depende de quem liga a Aurora, liga ela do cor, liga ela do outro, RGB a Aurora. É, mas depende conforme a tua referência de cor. Claro, claro, claro. E para você quando era criança, que cor que eu podcast? Porque pode ser cor de rosa, pode ser roxo, pode ser lilás, pode ser... Para mim é roxo. Então, cada pessoa vai ser... Quer dizer, é meio rosinha roxa. Era para ser roxo. Então, cada pessoa vai ter uma percepção de cor diferente. E a câmera com certeza que está vendo a gente, está filmando de uma cor, pessoalmente ela tem um outro tom, então é interessante, né? Até porque o esquema da câmera é outro, né? Mas eu posso garantir para vocês, a câmera ela enxerga antes do que a gente. Com certeza. Mas quando a Aurora chega, não tem equipamento que consiga registrar a emoção e as cores, o brilho, a energia que a Aurora traz. E é possível ver as estrelas também com a Aurora junto? Sim, é muito importante, porque o que acontece é luz, né? Não tem nada a fazer. Diferente da nuvem, a nuvem atrapalha. Tá. Mas a estrela ajuda. O que acontece com a estrela, quando você tem uma Aurora muito forte, a estrela parece que fica mais focada ainda, fica muito mais nítida. Mais nítida. E a composição com as estrelas, com certeza, fica mais interessante na hora de filmar ou de fazer a foto, né? E a pergunta de um milhão de dólares, quais são os lugares mais incríveis para você observar a Aurora Boreal? Você quer saber do melhor lugar para ver a Aurora Boreal? Tá, pode ser... Tá, eu quero os cinco melhores lugares. Não, tem um lugar só. Um lugar só? Um só. Qual é? Do meu lado. Ah! Olha a propaganda! E aí me vem outra pergunta, em que países é melhor ver a Aurora Boreal do seu lado? Boa. Então, vamos imaginar, vamos pegar o globo, a gente tem o círculo polar Ártico e Antártico. Certo. A Aurora é a mesma, Boreal e Austrál. A gente tem 66 graus de latitude, que é o círculo. Vamos imaginar, 400 quilômetros para cima ou para baixo, você tem a zona auroral que a gente chama. Então, quando você tem uma atividade média, você vê a Aurora em toda essa região. Só que daí começa a ter as coisas diferentes. Então, a gente tem deslocamento de campo magnético, a gente tem inclinação da Terra, tem o ponto geomagnético, o pólo é diferente do geográfico, que é diferente do magnético. Então, essa deformação acontece pelo lado do Canadá. Então, vamos imaginar o mapa cartográfico, que só confunde a cabeça da gente, né? Porque não tem nada a ver com a realidade. Ah, quem diga que a Terra é plana. Mas isso é uma coisa que a gente não pode discutir. Não, né? Não. Você tem alguma dúvida que é? Não, não. Não, não. Não, não. De jeito nenhum. Não, claro. Deixa o cara... É cartográfico. Vamos lá. Deixa eu lá. Então, você tem saindo lá do lado direito do mapa, né? Do leste. Toda a Sibéria. Daí você vai... O que acontece? Como a gente está com a deformação por outro lado, é mais difícil ver na Sibéria. Você precisa estar em uma latitude mais alta. Quando você vem já mais próximo do meridiano central de Greenwich, você tem Península de Cola, Noruega, Finlândia, Suécia e Ilhas Faroe, Islândia, Groenlândia, Canadá e Estados Unidos. Essa é a melhor região que tem. Então, você pega o Canadá inteirinho, dá pra ver. Os Estados Unidos, no Alasca, dá pra ver. Groenlândia, Islândia. Ilhas Faroe está com um pouquinho melhor atividade, já dá pra ver. Dá pra ver na Inglaterra, se tem uma atividade mais forte. E no meio de março, a gente teve o melhor gráfico pra aurora que eu vi até hoje. Teve uma densidade muito grande, teve uma densidade grande. Uma série de fatores que potencializaram a aurora. Deu pra ver em Berlim, deu pra ver em Praga, deu pra ver em todo o Báltico. O Báltico é muito fácil de você ver quando você tem uma atividade forte. Só que as pessoas não estão lá pra caçar. E eu não posso fazer uma expedição. Ah, não. Fazer uma expedição com um grupo pra ir pra Letônia, pra gerar a aurora boreal. Tiro no pé. Eu quero continuar o meu 100% de aproveitamento até a expedição 200. Quando você está num país, num dia, ou numa cidade, num dia, a aurora boreal tá linda no céu, no dia seguinte ela vai estar na cidade vizinha e ela vai caminhando? Ou ela está todas as noites num período do ano? Imagina o seguinte, você tem o polo e tem um círculo em cima do polo. Certo. Ele está aceso todo o círculo. Ah, ele fica inteiro naquele período. Inclusive, aonde você não consegue enxergar, que é dia. Sim, sim. Você só consegue enxergar por quê? Porque é dia. Obviamente, eu estou falando de maneira generalizada. Por quê? Porque o lado que está virado pro sol, a aurora é mais fraca. Quando está do outro lado, ela é mais forte. Por uma série de questões físicas, de arrebatimento, de plasma, as línguas vão pra um lado e voltam. Então, a mesma hora que eu estou vindo na Noruega, eu vou estar vindo na Islândia. Eu vou estar vindo na Groenlândia. A questão qual é? É que na hora que você tem a escuridão, pode ser que inverta, né? Então, você está vindo na Noruega. Ficou dia lá e ainda escuro na Islândia. Na Noruega deixou de ver, mas na Islândia está vendo. Então, quando eu estou na Islândia caçando, eu estou em contato com os meus amigos que moram na Noruega pra ver como é que está lá a questão. Porque se ela está muito forte em determinada altura, ela vai chegar pra mim daqui a um pouco tempo. Entendi. Então, a gente vai fazendo isso. Então, às vezes, ah, porque dizem que no Alasca é melhor. Se o Alasca está escuro e a atividade chegou naquele momento, no Alasca vai ser o melhor momento. Na Noruega está dia. Eu fico imaginando, assim, naquele período em que não tem ninguém lá, né? Que nem você falou assim, ah, é difícil. Não tem caçadores de aurora boreal o tempo inteiro, né? Em todos os lugares. Eu fico imaginando aquela cena do ursinho polar sentadinho, assim, olhando sozinho, sem nenhum humano perto. E, de repente, toca o celular dele, é quem? É o Marco Broto ligando, ô, como é que está a aurora? Deixa eu te contar essa imagem do ursinho sentado. Eu estava em Churchill, no Canadá. Foi uma expedição que eu fiz sem grupo. A gente estava num... Existe um lugar lá que eles têm uns bugs enormes. O pneu tem dois metros e pouco de altura. Eles fazem estudos sobre migração do urso. E a última semana, eles pegam... 40 pessoas podem fazer esse passeio. E esse dinheiro é utilizado para continuar a pesquisa. Então, a gente usa o equipamento que eles usam para pesquisa. Daí, fui lá, cheguei... Primeiro que eu cheguei achando que, ó... A Canon me emprestou uma lenta e 800 milímetros. Eu pensei que era o... Tem cada vez uma láxia, né? Uma bazuca na mão, né? Quando eu cheguei lá, estava com o meu casezinho. De repente, começou a chegar o equipamento dos caras. É a mesma coisa que eu, com um TK-82, chegava o equipamento que vocês têm aqui, né? Mesma coisa. Só tinha carga, assim, sensacional de fotografia. Quando eu focava o urso, os caras tinham tirado 50 fotos. Dele sorrindo, piscando. Daí, o primeiro dia que a gente estava nesse lugar... Com um potinho de mel. Eu saí, tinha um ursinho, assim, cara. Virado para a gente. Zoeira, né? Eu tirei uma foto dele e falei assim... Ah, depois a gente tirar mais fotos, porque vai estar muito fácil de ver o urso. Claro. Ficamos cinco dias sem ver o urso. Quando eu voltei do café da manhã, o urso não estava mais lá. Então, viu? O cara se indignou. A natureza tem que ser na hora. É. A emoção tem que ser na hora. Não deixe passar a oportunidade. O urso ficou puto, porque ele falou... Porra, que assim, porra? O cara não me fotografou. Eu ia até banho ontem para tirar foto. Que tipo... Que bonitinho. E a foto ficou boa, pelo menos? Eu tenho fotos bem legais dessa expedição. Não, quero saber desse urso. Essa ficou bacana. Ficou bacana. Não, ainda bem que ele apareceu no final dos cinco dias, né? É. E me diga uma coisa, quantas expedições já, o total? 123. Só? Nossa. E isso... Que isso! Contabilizando também as tuas individuais. Sim, sim. Não foram todas com o grupo. Desde a primeira... São 122 pessoas. Que ano foi a primeira? 2011. Nossa. Então, é uma atividade recente, digamos assim, né? Pouco mais de 10 anos, 12 anos. Sem contar que de 2011 até 2014, 15, eu só fui com amigos. Fui com uma namorada pedir em casamento, essas coisas assim. Ah, 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 ela aceitou. Eu não pedi noivado. Eu não pedi noivado. Ela fugiu o curso. Não, não, fugiu o curso. Tá com ela ainda? Não, não, não. Ainda bem que não. Então, é porque a cor daquele dia não favorece. Não, não. E as pessoas falam assim, ô, eu tô indo pra lá pra pedir casamento. Não, assim... Não dá muito certo. E assim, pra quem... Que claro, né? A gente tá falando aqui, nós sabemos, né? Como funciona, mais ou menos. Mas tem gente que tá ouvindo falar a primeira vez sobre a Aurora Boreal. Ou Aurora Austral. É um assunto recente, né? Então, eu te pergunto, pra quem não conhece, o que exatamente é e como aparece a Aurora Boreal? Você quer que eu fale teórico ou tipo assim, momento vando? Ah, o que você achar mais atraído. É o amor em forma de luzes e cores. Ah, o que é isso? A melhor definição. E é o nome do meu livro, né? Eu tenho o livro de fotografia, então é o nome do livro também. É um fenômeno físico-químico em que o Sol emite plasma. Não é a luz do Sol. É plasma, que é prótons, elétrons e neutrinos. Vem numa velocidade incrível em direção de toda a Via Láctea, de todo o universo. E quando chega próximo da Terra, o que acontece? Nosso cão protege. Se não tivesse o campo magnético, esse plasma, simplesmente, na velocidade que ele vem, seria deserto, como os outros planetas. E quando ele bate e fica ionizado, a palavra certa, ele fica excitado. Já tem uma troca de energia e vira fóton. Bem fraquinho. Depois ele é canalizado como se fosse uma autoestrada para os polos. Daí é aquela brincadeira que a gente faz na escola, que coloca o ímã com o ferro e faz aquele negocinho. Então, aquilo lá é o campo magnético daquela forma. Sim, sim, sim. E é mais fácil de perfurar no polo. Por quê? Porque entra perpendicularmente. Claro. Se você bate de frente, é mais forte. Se você bate perpendicular, ele fica mais fácil. É um princípio parecido com o da lâmpada fluorescente, assim? Isso. Inclusive, no Museu do Alasca, ele tem várias luzes mostrando exatamente esse desenho. E quando rompe, entra em contato com nitrogênio e oxigênio, molécula e átomo. Que legal. E tuf, fazendo. E deve ser bacana ver essa experiência acontecendo nesse museu. O que mais tem nesse Museu do Alasca? Esse museu no Museu da Universidade. Eles estão agora reformando aquele ônibus do... Na Vida Selvagem, aquele filme, estão reformando. Ainda bem que tiraram do meio do mato lá, porque... Sim, a gente já viu alguns viajantes daquele ônibus. É, sonhou fazer besteira lá. É verdade. Ficavam presos lá e a comunidade de Hilli, que é a comunidade próxima do ônibus, tinha que pagar o resgate. Então, eles fizeram uma votação na cidade e resolveram tirar o ônibus para não causar mais prejuízo para a população. E tem urso, tem urso polar empalhado, tem baleia, tem mamute, tem um... Qual é o nome do... Ah, sim, sim, sim. É, o marfim. O marfim, é. Tem muita coisa legal. As presas no mamute. Não, e uma pergunta que eu te faço... Neve congelada. Ah, claro. Uma pergunta que eu te faço é a seguinte, né? Você falou dessa vez que encontrou o urso ali e tal. Já aconteceu de alguma expedição, sei lá, não sei se serem surpreendidos por algum animal perto demais? Já teve algum... Então, a gente nunca teve esse perigo iminente, nunca aconteceu. A gente estava no Alasco uma vez, perto de uma geleira e estava com o guarda, o Ranger. E ele falou, ó, tem urso aqui na região. Eu estou escutando ele, que ele está no riacho, ele está comendo salmão. Então, se por acaso ele vier para casa, fique parado, porque ele está alimentado. Não precisa correr. Primeiro que você correr, ele vira presa, né? Ele vai correr, ele vai pegar. O instinto dele é ir atrás, né? É ir atrás. E não se preocupe. Deitar. E não era só o grupo nosso, tinham várias pessoas juntas. E, inclusive, eu contei isso no Jô Soares. Na entrevista que eu dei lá. E tinha uma velhinha na minha frente. Daí, de repente, começou a escutar o urso. Ele quebrava o salmão, escutava o... O urso estava vindo. De repente, veio o ursinho, passando o passo, um metro e meio. Eu só dei uma puxadinha na velhinha. Eu falei, nossa, qualquer coisa aqui eu dou um empurrão, né? Olha. Estou seguro. Então, esse foi o mais próximo que a gente chegou de um urso, assim. E a gente estava na Finlândia, uma vez, num laio congelado. E o Gumi é o nosso motorista na Islândia. E quando a gente completou 20 expedições juntas, eu trouxe ele da Islândia para a Finlândia como presente para ele fazer uma viagem como turista. Porque ele sempre foi como trabalhador, né? Como motorista. Então, ele curtiu de uma forma diferente. E eu perguntei, qual que é o teu sonho de conhecer? O Nex quer ir. Ele falou, eu quero ir para a Finlândia. Eu falei, por quê? Porque lá tem árvore. Na Islândia não tem árvore, queria ver árvore. E a gente foi... Desculpa. E a gente estava num laio congelado. E ele falou assim, ó. Eu vi um alça ali. Daí eu falei assim, ó. Não tem alça. Não, eu vi. E na hora que ele falou que viu, algumas pessoas que estavam juntos já escutaram. Daí aquele negócio, a cabeça da gente mesmo que não estava vendo. A gente recolheu, fomos para o ônibus, mas nada de... É, eu pergunto porque... Nenhum incidente, né? Eu acho que não é só o urso que vocês devem esperar encontrar no caminho, né? Eu tenho um canal que eu sigo, me sumiu o nome dela agora, que ela mostra a vida em Svalbard. Segundo ela, é o local mais remoto do mundo. E ela fala dessa... Que isso não pode atirar no urso, é um crime, né? Mas que você, querendo ou não, tem que carregar uma proteção, porque é possível encontrar e tal. Saiu da área, de uma área, quilometragem de Svalbard. Sim. Na verdade, o nome dessa ideia é Longendier. Você tem que avisar onde você vai e deixar um calção para caso você precise de resgate. E aí eu penso assim, ah, não deve ser só o urso. Devem ter outros animais ali também que representam... Provavelmente... É, provavelmente vão ter animais que até... Mais agressivos do que o urso. Não, o urso é o top da cadeia. É o top da cadeia. O urso é uma máquina de... Uma máquina mortífera. E daí você vê o urso... Urso branco. Sim. Aí você vê também o alce. O que mais que se encontra? Em Svalbard tem o caribu. O que é o caribu? O caribu é o... É a rena. A rena mais selvagem ainda. Porque a rena na Finlândia, na Suécia, na Noruega e na Rússia tem rebanho de rena. Como se fosse o nosso gado, é a rena. É o animal do dia a dia da proteína dele. No Alasca tem o mousse também. Mousse, que é o alce. Que é aquele com... É, isso. É, isso. E no Alasca também é caribu. Caribu também. É o mesmo bicho. A rena e o caribu são os primos. E é bem diferente do que acontece na Antártida, né? Tipo... Não tem nada... Não tem nada a ver, né? Não, não tem nenhum animal que esteja no continente da Antártida. Então hoje tem pinguim. Lá é pinguim. Não tem urso. Tem pinguim. Lobo marinho. Ah, é aquela piadinha infame, né? Do por que que o urso não come o pinguim, né? Afinal... Estão em lugares diferentes. Diferentes. E outra pegadinha é que falam que não tem pinguim no Hemisfério Norte. E é mentira. Por quê? Porque tem no Equador. Olha... Tem em Galápagos o pinguim do Galápagos. Olha aí, ó. Bom saber dessa. Agora vou anotar. Esse dá pra ganhar um dezinho na... Ah, vou anotar esse. Esse Galápagos também é um lugar muito exótico e muito incrível. Você já esteve lá. Já fui pra Galápagos. E qual foi a sensação de estar perto daqueles dinossauros? Então... Ou parentes deles. Eu tive duas sensações em Galápagos. Primeiro, a exuberância da natureza. E segundo, a sujeira. Sujeira? Incrível. Você sai da região turística, você vê depósitos de plástico e coisas. É uma hora fora escura pra você comprar alguma coisa com plástico e daí tá jogado lá. E outra questão que você paga uma taxa pra entrar e depois de uma ilha pra outra, aí é um dólar pra sair aqui, daí é um dólar pra sair do barco e ir pra outro lugar. Eu sou... Se vai cobrar na entrada da maneira que eles fazem, cobra de uma vez só e faz um... Que faça um rachid lá. Resolvam, né? É muito desgastante essa parte. E normalmente, sempre que envolve mar, né? A questão do lixo, ela é latente, né? Nós vemos, volta e meia, alguns canais de viajantes que vão pra alguns lugares... Pô, né? Você olha assim, em volta do resortzinho bonitinho, limpo, né? Aí você caminha cinco passos pro lado, é plástico jogado e enfim... É uma pena, né? O plástico tá incrível. Agora, outra dúvida que eu... Dúvida não, outra curiosidade, né? Em alguns lugares do mundo, e aí eu vou puxar agora aqui pra América do Sul, a gente tem lugares onde é possível observar o que muitos dizem ser o céu mais lindo da vida depois da aurora boreal. Como é o caso do Uruguai, tem muitos lugares, enfim, seguindo pra quem segue até o Ushuaia, enfim, na Argentina vê e diz que esse céu da América do Sul é muito especial também, né? É, a gente tem uma diferença. O céu do Atacama, do Salar, essa região, é mais alta um pouco, né? Então você tem uma nitidez diferenciada, fica mais seco também. Lá no Salar não acontece o fenômeno da aurora? Não. Não, né? Não, tá muito pra cima. É, acho que é muito pra cima. Mesmo na Terra do Fogo não é possível. Também, né? Eles estão totalmente do outro lado, né? Então a atividade teria que ser algo catastrófico, na verdade, pra que eles pudessem ver. Entendi. E qual que são os teus, assim, tá, você vai lá fazer a expedição, vai levar um monte de gente que não tem, assim, vivência do assunto, né? Quais são os maiores desafios, assim, pra você preparar essa galera e levar até lá? Então, o maior desafio pra mim é a minha ansiedade e minha expectativa de entregar a aurora. Então, assim, enquanto não entrego, não sossego. A gente chega lá e desligaram. Não, 123, todas elas eu vi. Mas já passei perrengue com isso. Já troquei hotel, gente, não dá pra ficar aqui. Pega, vai pro hotel, pra outro lado da ilha, na Islândia. Trocamos umas vezes três, três noites do hotel, pra que pudesse. Além de estar em segurança, porque na Islândia tem muito vento, muita neve e via aurora boreal. Kit básico pra levar na mala? Então, vai dependendo da expedição. Tá. Porque, por exemplo, eu saio agora em agosto pra, começo pela Gurelândia, daí faço duas da Islândia e Lapônia. Temperatura tranquila. Tipo? Dificilmente eu ia pegar temperatura negativa. Ah, é? É, porque tá verão ainda. Ah, é verdade. É, então a gente tem os crepúsculos e já tem escuridão suficiente pra ver a aurora. Dependendo da latitude e da longitude, esse cálculo muda um pouco. Mas é super tranquilo. Mas quando a gente fala de uma temperatura não tão negativa, tipo, a gente tá falando de cinco, seis graus. A menor temperatura que eu peguei foi no Urso, com menos 46. Caramba! Em Churchill, no Canadá. E com o grupo, esse ano, foi 33 negativo. Em Kiruna. Saindo de Kiruna, Suécia, pegamos a estrada, fomos até careçoando, na divisa da Suécia com a Finlândia. E daí subimos pra Kibbs e Árvias na Finlândia. A gente saiu de Narvik, na Noruega, um dia antes, com menos 10. E daí a gente foi fazendo aposta com o pessoal até onde ia bater. Eu já sabia que estando menos 10 na Noruega, menos 20, fatalmente, a gente pagaria na Finlândia. Rola um bolão, então. Porque você sai da onde vem a corrente do Golfo, que é quente. O Golfo do México chega até lá no mar, então dá uma aquecidazinha. Daí você passa a montanha, sobe um pouco e pega o vento que vem da Sibélia. Daí muda totalmente. Vem lá de Yakutsk. Lá é pancada, eu quero ir pra lá ainda. É, eu confesso pra você que eu tenho um certo fascínio, assim, pelos lugares gelados. Ainda não tinha oportunidade de ir, mas... Mas você com essa barba de respeito, você pode... Nossa, ele vai ser um sucesso lá. Não, principalmente, eu quero fazer aquela cena do Homens na Montanha. Com aquela barba congelada. É uma delícia, é uma delícia a barba congelada. É verdade. Ela protege? É, protege. Porque ele congela a barba e você protege do frio. Fenômeno iglu. Cara, eu quero muito essa foto. Eu tenho várias fotos com o Homens. Tá, mas peraí, eu ainda tô na questão da temperatura. Você disse que lá é verão, mas o verão são quantos graus? No Alasca chega a dar 30 positivo. Ah, tá, tipo, como se fosse aqui. Então, Curitiba, de boa. É. Pra quem... Mas isso, verão. Tá, verão. Porque você tem 24 horas de luz. Não, mas se for... Se for... Abenizante também, é você não desligar, né? Não tem mais a vida desligada. Não, não, mas peraí, vamos deixar uma coisa clara aqui. Se for pra ver a aurora boreal, tem que passar frio, ponto. Tem que ser no inverno. Não, claro. Primeiro, eu quero tirar foto de gelo. Tá. Do ambiente com gelo. Abraçado no urso. Rebatedor natural, né? E pra poder dizer que eu tirei fotos no gelo. E, claro, nós não vimos neve ainda. Então, precisamos, né? Mesma coisa. Tem diferença, assim, de preço de ir no... No inverno? No inverno, no verão? Não. A única expressão que tem diferença é a primeira, na Islândia, porque ainda é verão, os preços dos hotéis é alta temporada lá. Ah, é. A Groenlândia, porque é mais inóspito ainda. E o resto é tudo, eu equilibro de uma forma que fique o mesmo. E aí, sim, no inverno, como ela falou ali do que levar na mala e tal, o marinheiro de primeira viagem aqui, Paulão e Lana, os dois indo pra lá. Uhul. O que a gente tem que levar de diferente daqui? Além da barba. Além da barba. Tem alguns acessórios que a gente tem que comprar pra não se ferrar no frio lá. Então, vai depender qual a expedição. Então, até outubro, novembro, nem recomendo alugar roupa. Ah. Aluga-se, então. Dá pra levar uma jaquetinha. É muito confortável a viagem. É? É. Super confortável. É. O pessoal acha que eu vou lá matar o urso cabelo. Não, mas o que eu quero é isso. Acender fogo com o pauzinho, daí passar a noite em coxa. Não, não, já passei. Passando um salmãozinho lá. Aí o cara diz assim, tô pagando pra isso, pô. Não, pra passar perrengue, não. Mas daí é uma expedição raiz. É. Não, isso aí não. Não, é que eu não sei porquê. Eu acho que vem isso na cabeça da gente. Não, não. A gente anda de moto de neve, anda de... É, eu digo não de passar perrengue, de passar frio, mas eu penso assim, tá, alguma coisa deve ter... Um óculos espelhado, causa neve. Não, alguma coisa deve ter como mínimo de segurança ou... Sei lá. Não, assim, ó, pra mim, primeiro ponto, segurança. Tá. Então a gente tem uma série de protocolos. Vento deu tanto, não sai. Assim, ó, vai, ó, vai fechar a estrada amanhã, pode ser que a gente tem que ficar dois, três dias aqui. Vamos embora já. Sobe no busão, faz as malas, vamos embora, vamos pro lugar seguro. Isso não tem, é, eu tô ali na frente, eu vou colocar o meu, sei lá, um relógio com GPS, alguma coisa, mas é que sem graça. Eu tô achando essa expedição muito Nutella. Tomar banho todo dia? Eu não. E como não é tão Nutella? Não, mas tem banho todo dia. Os hotéis, gente, os hotéis são maravilhosos. Não, claro, até porque você tá indo pra um outro lugar e você quer ter uma experiência confortável, senão não atraio. Até mesmo o perfil dos passageiros, dos nossos clientes, é esse perfil. Sim, sim, sim. Não é de... E tem outra, tem que fazer a coisa certa. Claro. Então... Não quer colocar ninguém em risco. Tem louco lá que alugou o carro, vai sair na estrada, o cara não dirige, não consegue ir daqui na praia sem fazer uma inflação de trânsito que ainda não dá na neve. Mas se quiser, tem essa opção também. Aí você deixa de ser da loucura, né? Porque a loucura é uma coisa boa. Claro. A loucura não é coisa. O normal que faz burrada. É. O louco, ele é... É, é legal. O medo pelo urso no final. É, o problema é responsabilidade, né? Claro, claro, claro. É, temos que ter... Agir com responsabilidade nessa hora. E assim, então, vamos lá. Vamos descrever aqui uma... Uma dessas expedições, tá? Vamos sair de avião aqui. Vamos pensar que... Vamos lá pra Noruega. Primeiro, aliás, antes dessa pergunta que eu ia fazer. Você... Normalmente os pacotes são múltiplos países ou é um pacote por país? Como que é isso? Quando a gente fala Lapônia, você tem a Suécia, a Noruega e a Filândia. Normalmente faz os três países. Ah, perfeito. Porque a gente tá bem na tríplice fronteira. Então nós vamos fazer essa expedição agora. Fatalmente por quê? Porque a gente consegue... Se eu tenho uma condição climática num lugar, pode ser que seja diferente do outro. Sim, sim. É muito tranquilo fazer isso. Sim, então ali é versátil. Quando vai pra Islândia, é só Islândia. Tá, perfeito. Não, mas vamos pensar na Lapônia aí, tá? E falando assim, ó, a gente fala assim, é super confortável. Mas obviamente é em perrengue, a gente tem que passar frio. Já cansei de ter que tirar a bota do pessoal e esquentar na mão o pé da pessoa. Então tá, vamos lá. Saímos de avião daqui de Curitiba, nós três. O destino para. Mais forte e vamos... Qual é a nossa primeira parada? Primeiro, se ele for de busão, vamos parar no Petropen e comer um bifão com o ar. Ah, claro. Você achou um bife? Devo viajar pra não comer um... Com bife? Com bife? Com bife pra matar a ara. Antes de ir, né? Então, São Paulo... Daí vai depender de qual é a melhor rota. Isso é você também quem faz o levantamento? Sim, a gente tem um voo oficial, onde vão os tour leaders. Normalmente vão duas pessoas do Brasil com o grupo. Certo. Que eu não volto. Fico lá. Eu não venho pro Brasil desde o dia de agosto até abril lá. E a gente escolhe sempre companhias de aéreas de primeira linha. Lufthansa, Suisseur, Iceland lá pra fazer o interno. E Bridge são as que a gente normalmente faz. Até mesmo porque essas conexões também são muito rápidas e muito interessantes. Então, vou pra Noruega. Dependendo do dia, a gente consegue fazer até Frankfurt direto pra Tronso. Que é o nosso hub de entrada. E chegou em Tronso, daí é comigo. A gente já chega com o busão lá. Parla, busão, 50 lugares. Wi-Fi, banheiro. Todo mundo mandando a selfie pra família. Isso, já estamos lá, já tiramos neve. Já joguei neve na cara da metade do pessoal. Gosto da empolgação dele. Gosto da empolgação dele. Gostei. Aí já estamos lá. Já faz um xixizinho na neve. Já amarelo. Já tomo um sorvete. Fotografo xixi amarelo. Já tomo um sorvete. Picolé de xixi. É, show de bola. Sorvete. Se tiver condições de Aurora, já aconteceu do aeroporto direto pra ver Aurora. E aí já levanta os créditos, vai todo mundo embora ou não? Daí não tem a exclusão de brincar, né? Daí quase ficar mais brincadeira. Hotel, jantar, de repente, dar um descanso, vai pra caçada se precisar. Eu já cheguei a ir pra Finlândia na primeira noite. Ah, legal. Não, não passa vontade, não. E a galerinha vai com a mochilinha, a câmera fotográfica. O cara que foi pra lá levar celular pra fotografar, pelo amor de Deus. Fotografa. E tá saindo muito boa. Fala do meu celular. Não, o que eu tô dizendo é que é uma viagem muito foda pra eu só depender do celular. Eu quero 200 megapixels. É, mas não... Daí tem que fazer uma expedição fotográfica. Porque o que acontece? O cara acende a luz lá, queima tua foto. Claro. Entendeu? Então essa que é a questão. Então você vai fazer... É uma expedição fotográfica, é outro... E quantos dias vai durar, então, essa nossa expedição saindo daqui pra lá em média? Oito, nove ou dez noites. Show. Legal. Entendeu? Então é uma viagem longa, por quê? Porque tem que... Até pra ter uma gordurinha pra queimar, né? Pra você olhar e falar, vai que não tem aurora hoje, depois de amanhã... Já aconteceu de ver todas as noites? Já. Show. E a pessoa na sétima noite não anjou. Não, olha essa história. Minha mãe falou assim, quero ir. Falei, tá bom. Na primeira temporada que a gente tá fazendo com a Operação Nossa. Eu falei, mãe, não vou levar você em setembro, que vai ser a primeira Operação Nossa. Primeira viagem do grupo. Eu vou estar super ansioso. Uma série de coisas que tem que... Na expectativa, tá tudo certo, não sei o que. Vou levar você em outubro. Mas não vou passar frio. Falei, não, mãe, setembro e outubro é quase a mesma coisa. E ela falou, não quero passar frio. Tá bom. Eu peguei um menos vinte e seis. E aí? Em outubro. O que você fez com a sua mãe? Quatro horas. Chama de veinha, minha veinha. Quatro horas da manhã, minha veinha dançando, chamando a Aurora. A gente viu a Aurora todas as noites na inscrição dela. Que legal. Todas as noites. Na última noite a gente chegou em Tronço. Pra retornar. Outro dia de manhã tinha o voo deles. E a atividade da Aurora começou a dar no gráfico. Eu liguei, falei pra turulida. Liga na empresa e manda vir um busão. Nós vamos caçar a Aurora. Ah, show de bola. Tomou umas duas, uns dois shots e falou, vamos lá. Eu não, porque não vê, eu sou zero óculos. Ou seja, o que você vê no céu é realmente a Aurora. Não é efeito da Fadinha Verde. Não é efeito da Fadinha Verde. Mas acontece, como acontece, você vê uma noite só. Aconteceu no Alasca, a gente vê só uma noite. E é a natureza. Mas daí curte o resto da viagem. Digo as outras coisas. A viagem é muito legal. É muito legal. É, por isso que eu quero que você descreve. Beleza, então, jantamos. Vamos lá, caçamos a Aurora. Começou a chover, porque eu sou sortuda. Não, porque lá vai nevar. Só peguei chuva uma vez. Uma expedição que foi a última da Islândia. Porque não tem temperatura pra chuva. Tem pra neve. É, pra neve, verdade. E nós estamos indo pra... Lembra, né? Nós estamos indo pro nosso negócio é gelo, né? A gente só não quer ficar... Com o pé gelado, que é duro. Fora isso. É dureza. E de resto... Então tá, jantamos, rua, caçamos. Dia seguinte, você costuma colocar nesses pacotes, como você falou lá. Se fosse na Greenland, teria um museuzinho aqui e tal. O que contempla esse pacote lá? A viagem, assim, a viagem, ela é... A cereja é a Aurora. A Aurora. Mas a viagem, se não acontecer a Aurora, a viagem é muito fantástica. E isso eu aprendi com a experiência e todas as expedições, mas que, além da Aurora, eu também teria que ter um pacote turístico muito robusto. Entendeu? Então a gente tem museu, tem passeio. Os principais highlights dos locais a gente faz. Então, o dia inteiro fazendo passeio. E eu desenho a expedição. Sabendo o que eu quero oferecer naquela viagem. Sim, você vê um pessoal, um público mais novo, um público mais velho, e você vai adaptando. Eu vou adaptando. E tem outra, conforme vai acontecendo a dinâmica da expedição. Sim. Primeiro dia a gente vê a Aurora, no segundo, ó, vamos fazer mais isso aqui, daí de noite eles vão tentar ver do hotel. Vamos fazer assim. Só que isso na minha cabeça fica girando o dia inteiro, né? E quando eu fico no meu chiqueirinho, aquele... Eu uso o banquinho do guia, cara. Eu gosto de ir na frente. Eu vou ali pro lado do motoca tocando horror. Legal, legal. Meu banquinho não dou pra ninguém, não. Primeiro que eu confio muito nos motoristas. Sim, sim, sim. Mas a gente tem que sempre ficar atento, né? E eu vou modificando a expedição pra oferecer o que tiver de melhor. Comida, a gente faz em cada lugar. Nas expedições tem quatro refeições inclusas. Depois de dez dias, quatro refeições, tá bom, tá bom. Faz seus pratos. O café da manhã é muito bom. Então, você não come duas vezes, três vezes no dia. Não. É muita comida, entendeu? Você vai perder duas horas no meio do... Pra comer. Pra comer. Islândia gritando e coisa linda. Noruega, sabe? Finlândia, Alasca, você quer aproveitar. E eu sou o que mais quero aproveitar. Então, quando eu tô ali na frente, eu tô... Vai igual uma criança. Foi igual. Eu quero saber das comidas. Então, a gente coloca quatro refeições inclusas, que são quatro lugares que eu vou escolher durante a viagem, que eu quero que você tenha uma experiência gastronômica. O pessoal fala, vamos comer um virado ali, um PF. Não, vamos comer king crab, salmão, bacalhau, carneiro. A gente foi na última expedição do Islândia, a gente foi dois dias no que eu considero o melhor restaurante da Reykjavik. Chegou lá um pratão desse tamanho, com bacalhau, com salmão, verdura e coisa. Se o cara tiver um probleminha com frutos do mar, como é que faz daí? Daí vai no macarrãozinho, eles fazem uma... Ufa. Um lábem. É assim, mano? Vixe, muito. É, não? Muito, muito. Não, salmão, peixe assado, eu sou tranquilo. Desculpa, mas o peixinho você come de onde? Não, meu problema assim... É o bacalhau da Noruega? Bacalhau é um problema pra mim. Por quê? Bacalhau é um problema, camarão é um problema, tudo que vem do mar... Ele não gosta... O seu problema, então. O seu problema é que eu sou do churrasco, cara. Então, cara, daí é alasca. E tem uma história, não, e tem uma história que é interessante, que é o seguinte. Lá em casa sempre foi muito comum, eu sou do interior do Paraná, sou de Atalaya. É VIP, então. É, exatamente. É vermelho. E ali é muito costumeiro fazer o tal do bacalhau com batata, né? E aí... E eu sempre odia o cheiro do bacalhau, já me embrulhava o estômago. E aí tinha aquela coisa célebre, aquela frase célebre da minha mãe, né? Porque eu chegava criança e falava, mãe, porra, você vai fazer bacalhau com batata? Não tem uma opçãozinha pra quem não gosta de bacalhau? Ai, filho, fica quieto, come só as batatas e fica quieto, vai. Porra, batata no meio do bacalhau vai ter gosto de bacalhau, né? Então é uma coisa que é sarro até hoje, os irmãos... E aí lá eu vou dizer a mesma coisa, come só as batatas, amor. Ah, mas o cheiro do bacalhau é porque salga. Porque o bacalhau tem cheiro. É uma delícia. É, então. É muito suave o gosto do bacalhau fresco. E é engraçado, assim, eu realmente sou o cara do churrasco, cara. Assim, mas é claro, porra, vou pra lá, eu vou arrumar, não brinco. Tirando o cara chato pra comer, vai ter muita opção legal, né? É, a Alana, o crustáceo é com ela. Ah, vamos embora. O carneiro na Islândia é sensacional. Carneiro, olha aí, carneiro. Viu, amor, tudo em tudo está perdido pra você. Alasca, a carne é muito boa. Carne de alce? Carne de boi mesmo, mas vem do Texas. Eles têm lá um... Eu acho que eles dão um dinheiro por fora. Ela anda bastante, né? Porque ela chega lá, né? Ah, vai por cima. Você já comeu umas carnes diferentes nesses lugares? Carne de alce, alguma coisa? Não, alce é normal. Sério? É, é normal. Você já comeu renda? Tubarão podre. O que é mais gostoso, a renda ou o alce? Então, eu gosto mais da renda, mas eu gosto da costela da renda. Porque tem um pouquinho de gordura. Porque o resto não tem muita gordura. Espera aí, você falou no meio de tudo isso, tubarão podre. É isso que eu ouvi direito? É. Também tem uma... Como assim? Tubarão podre? Tubarão é cação. Cação é tubarão. Tá, mas por que podre? Porque tem que tirar a... Como é que é o nome da... A glândula? Não. Dele aqui? Aquele cheiro horrível de banheiro. Não tem gente, gente. Será? É. Agora não vou lembrar. Cheiro horrível de banheiro. Vem aquelas lavandas baratas. Não, eu quero... O que é, gente, cheiro de banheiro? Eu vou procurar... É... Gente, o que é? Tudo bem. Você tem que limpar ali, fazer ou tirar alguma coisinha dele. É como se fosse aquele carnívoro. Amônia. Ah, amônia. Nossa. Tem cheiro de amônia. Sério? Sério? Você come isso? Eu não. Eu dou pra vocês. O pessoal quer que é característico. É tipo a galera que vai lá na China, lá comer barato. O cara fala, eu não como. O cara tem o palitinho barato por 10 dólares, ele vai comer filé mignon. Claro. O bom não como barato, né? Nossa, claro. Eu também sou do... Ó, na Suécia tem um negócio chamado strumen. Hein? Strumen? Não, eu não gosto disso, não. Vem de uma latinha. Ah, ele lá tá indo. Fica estufada porque o areia que ele apodrece dentro da sua mão. O pano ali. Na hora que você abre... Dá pra falar a palavra. Olha, eu não gosto. Olha, eu não gosto. Tipo assim, cagaram no mundo, né? Porque estraga qualquer ambiente. O cara se comer aquele negócio, ele fica 3 anos sem beijar na boca. Porque ele fica perto da mulher e fala assim, não, pelo amor de Deus. Olha aí, existe strumen lata, gente. Coloca no YouTube aí. Comida mais cedida do mundo Suécia. Você viu? Existe comida comendo. E a gente já comeu algo parecido. O tubarão e o strumen é um arequizinho assim, ó. Um peixinho. Ah, é um peixe. É tipo uma sardinha. Não dá pra abrir no ônibus. Se abrir no ônibus. É pior que cheetos? É, é uma delícia. Cheetos é um gelão, meu Deus do céu. E a gente já teve uma... Chulê perto de... Uma história parecida. Que é assim, ó. Volta e meia a gente gosta de dar um pulo ali em Foz. E aí a gente dá um pulo no Paraguai também. E ali no Paraguai tem uma loja dessas de cacareco oriental. É uma tocutokuya. É, isso. Embaixo do shopping China. E eu olho e falo, ah, vamos ver como é que o, sei lá, que o cara da Coreia do Sul escova o dente. Compramos lá umas pastas, uns creme dentais e tal. E eu tive a ideia de comprar umas latinhas. Falei, que porra é isso que os caras comem. Vamos ver. A gente trouxe a inglesa. Aí você coloca o tradutor lá. Um desquete de frango, outro desquete de peixe, não sei o quê. Rapaz. Mas cada uma que você abre, a hora que você descreveu, foi a mesma coisa que aconteceu quando eu abri uma vermelhinha uma vez lá em casa. Meu Deus do céu. Ah, mas era tipo um peixe no molho vermelho. Isso é horrível. Mas não era estrope. E a gente é tudo esperto, né? É. É. Mas não fugimos da experiência. Então eu disse que vou contar essa. Fui fazer a transiberiana. Achou. Daí eu falei, já sei, né? Vou chegar, vou chegar no cara do maquinista, o cara que cuida do vagão. Ele vai ter que comer. Quando ele comer, eu pago uma graninha pra ele e como junto, né? Claro. É, porque se o maquinista come, né? O espertão, né? E o cara que cuida do... Que foram, sei lá, acho que uns três ou quatro dias de trem. Daí tá bom. Nós saímos da Rússia. Comecei a sentir um cheirinho de comida. Falei, ah, eu sou esperto, né? Quando eu cheguei, tinha um chinês ajoelhado no vaso, cortando a cebola na tampa do vaso. Jesus Christ. E daí o que acontece? O espertão não tinha comida. Ai, 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 ai. Eu acho que passei umas 24 horas sem parar em lugar nenhum. Daí quando parou, desci num negocinho e falava, cheetos, cheetos, ruffles, qualquer coisa. Que porcaria. Peguei o que tinha. Era um de camarão com um lagoa, sei lá com o quê. Horrível o cheiro. Mas eu tive que comer uns dois dias. Então é. Melhor do que a cebola do China, né? E na China, uma vez, estava naqueles mercados. E eu tinha um monte de espetinho. Daí, obviamente, não tinha nem como perguntar pro cara o que que era. O que que eu fiz? Tirei foto, pedi lá, dei o dinheiro, peguei três e vim embora. Primeiro eu comi, senti um gosto muito forte. Na dúvida pega três. Um de cada. Daí comi, foi. Segundo também, meia boca. E o terceiro, eu coloquei na boca e não senti um gosto muito ruim e soltei. No outro dia, eu estava na feira de Guangzhou. Daí, perguntei pro outro lado, o que que é isso aqui? O primeiro era porco. Tá, ok. O segundo era bode. E o terceiro era cachorro. Ai, que coisa. Mas tinha, não tinha... Não tinha como saber. Não, claro, mas não tinha raça escrita ali. Não, não, não. Isso muda alguma coisa? Às vezes, né? Que cachorro! Sacanagem falar isso. Que horror! Não, brincadeira. Também, cara, de saber, óbvio. É que é costume, né? Acho que é cultural, né? É cultural. E a gente não tem como algumas coisas assim. Não, mas o engraçado é que alguém, algum dia, me disse o seguinte. Você vai lá, come essas porcaria, mas eles não comem, não. Comeram um dia, um tempo atrás, sei lá, um pessoal... O tubarão é um... O tubarão lá na Islândia de hoje é um petisco. O nosso motorista, não o Gumi, o outro que viajou com a gente agora, um dia ele abriu lá e estava comendo, dirigindo, estava comendo. Petisquinho de tubarão. É, eu prefiro um salaminho de carneiro que tem que... Pois é, olha, e ó, embutidinho é o top, né? Pimenta e sem pimenta. E como é que você se vira daí com o idioma nesses lugares? Cara, tem um negócio chamado nota de 100 dólares, você viu? Não, a gente vai... A nossa equipe toda vai sempre, pelo menos, dois turlíderes, então ele acompanha o pessoal. Mas na Islândia, nos países do Ártico, todo mundo fala inglês. Ah, isso que eu ia perguntar. Se dá pra se virar com inglês. Mas o pessoal mais velho que não fala. Claro. Mas o índice de desenvolvimento humano nesses lugares é absurdo. É absurdamente alto, né? Existem festas típicas nesses lugares? Tem, inclusive, semana que vem eu estou indo pra São Paulo, pra festa da Noruega, do dia da Noruega, no consulado. E é uma festa maravilhosa. O que tem nessa festa? Então, São Paulo é uma festa mais corporativa, né? Mas lá tem eles vestes com as roupas sami, que são as roupas do indígena, do índio local. Roupas coloridas, lindas. Ano novo, eles acendem fogueira nas fazendas. Então, o fogo de artifício é uma fogueira que eles acendem. Até mesmo que tem a tradição de que... Vamos discutir se Jesus Cristo nasceu em tal dia, não sei o quê, né? Mas a festa pagã do Ártico, dos vikings, dos celtas, é com o dia 21 de dezembro, que é o dia mais escuro. E eles acendem fogueira, porque diz a tradição que os jovens que queriam ser os chefes, eles tinham que sair no dia 21 e buscar o animal, trazer o animal pra casa, né? Então, a tradição é essa também. Então, a fogueira é pra eles se orientarem pra ver como eles iriam retornar. Então, tem várias lendas. Deve ser muito legal. É muito bacana. E você vê muito a cultura viking ainda lá nesses lugares? Então, a gente tá na Islândia, sim. Porque a Islândia é 100% viking, né? Os vikings saíram da Noruega e foram pra Islândia, como relata a série viking. A série viking. Então, aqueles lugares lá a gente passa todos. Lá onde o Floch chega. Ah, olha aí. Já é mais um motivo pra gente ir pra lá ainda. Bem bacana. Mas quando a gente vai pra Lapônia, pra Noruega, Finlândia e Suécia, a gente tá mais ao norte de onde estavam os vikings. Os vikings estavam nos fiores, mas no sul. Então, não tem tanta cultura como tem na Islândia. É, um amigo que já foi pra lá algumas vezes relatou dos museus, dos barcos vikings. Sim, no sul tem bastante nem óbvio. E ele fala assim, rapaz, aquilo é história de verdade. Muita coisa bem preservada. Como se imaginar os caras mil anos atrás pegar um barco daquele tamanho e atravessar o Atlântico. É. E sabe que eu tenho essa curiosidade que eu ia assistir no Vikings e consultando, pesquisando, assim, o Wikipedia e alguns outros lugares ali pra ver a sequência dos fatos, pra ver se batia mesmo. Claro, tem aquela liberdade ali de mexer em uma outra coisinha, né? Mas é interessante como dizem ser, assim, bem próximo da realidade, né? Lá é... E aquela velha história de quem ganha a guerra, né? Conta a história. Conta a sua versão que prevalece. A sua versão e a que prevalece. Lá em Reykjavik, capital da Islândia, na frente da igreja, tem uma estátua do Leifur. É o cara que descobriu a América. Sim, é aquele que foi exilado e veio pra Groenlândia. Groenlândia foi pra... Diz que ele teria matado... Leifur Erikson, o filho do Erikson. Erikson, isso, tava tentando lembrar o nome, justamente. É o cara que disse que, por algum motivo, teria agredido ou matado algum deles lá. Alguns, talvez, né? É, pode ser. E sabe que na Islândia não tem sobrenome? Não? Não. Nessa eu não sabia. Então, você utiliza... Termina o seu sobrenome com o nome do teu pai, mais som para filho e dotter para filha. Sim. Como é o nome do seu pai? Horácio. Então, você seria o Horácio som. Ah, tá. E a sua irmã? Horácio dotter. Olha. E agora, há alguns anos pra cá, também eles podem utilizar o nome das mães. Então, a gente não ganha um nome próprio, pessoal. Tipo, Lana não existe. Não. O primeiro nome, sim. Ah, tá. O sobrenome seria o nome do meu pai, mais o dotter. É isso? É. Então, se perguntar... Eu Marco. Meu pai se chama Wilson. Então, seria o Marco Wilson som. Nossa! É, sabe que... Muita coisa que eu, às vezes, no sarro, brinco com os amigos, né? Por exemplo, que a gente fala, Robson, né? O filho de Rob, né? Nessa brincadeira tem um fundo de verdade. Então, se for pra lá. Isso aí. Tadinho do Ellen, nosso amigo. É, porque o nome dele é... É que é um nome diferente. É Ellinson. O pai dele é Emerson. Então, ficaria Ellinson Emerson Som. Querido! Não ficou legal? Não, ficou, ué. Ellinson Emerson Som. É. É claro, né? Mas tem que falar bonito. Emerson Son. É, não. É com a pronúncia bonita, né? E agora vamos mudar um pouquinho os trópicos e vamos saber de Marco Broto se existem expedições pra América do Sul. Tem também? Não. Pra Aurora Austral. Não. Primeiro que a América do Sul não daria, né? Porque, como eu expliquei lá, ela vai pra Nova Zelândia e pra Austrália. Ah, tá. Mas as condições pra ver a Aurora seriam... Também não fica só na Nova Zelândia. É porque acho que nem tem como você descer tanto pra ver, talvez. É que na Antártida já tem, só que você não tem como fazer turisticamente. Então, somente as bases de estudo que ficam durante o inverno ficar fechado. Não tem como chegar, nem de navio. Você já foi até lá? Não. Mas tem um pessoal que consegue... Claro, não vai até o Miolo, mas que desce ali. É, mas tem que ficar seis meses, né? Durante o inverno você consegue sair da Antártida. Nossa, porque eu vi pacotes de gente que vai ali pro Ushuaia e do Ushuaia pega um navio... Durante o verão. Fica tipo... Ah... Que eu falei antes do ursinho lá em cima. Ali embaixo tem o pinguinzinho que fica lá sozinho, olhando. Gente, que privilégio ser pinguim, né? Tranquilidade. Você já assistiu... Não sei se te interessa o assunto de carros. Você já assistiu o programa Top Gear, em inglês? Alguns episódios, mas nada de... Tem um episódio em que eles foram para o 00 do GPS. Do Jeremy Clarkson. Lá em cima. Lá em cima. Mas lá é... Não tem... Foram de carro. Não, mas o Polo Norte 90 não tem continente. É água? Mas estava congelado. Eles foram no 00. Eles foram de navio. Eles foram de navio até lá com duas ou três Hilux monstro, tipo super. E escolheram a Hilux por ser Toyota. Falaram, vai quebrar ou vai quebrar. Menos que os outros. E a produção acho que estava com mais duas. Monstrengra e caminhonete. E o Richard Hammond chegando lá com os cachorrinhos no trenozinho. Mais uma equipe, claro. Mas o desafio era quem chega primeiro. Se chega de carro, se chega de trenó. E não me lembro o resultado. Acho que foi de carro. Mas cada perrengue. Nos episódios que tinha no Netflix, vale a pena que tinha esses episódios maravilhosos. Os caras... Eu acho que o Netflix andou cortando o Top Gear. Será que está na Amazon agora? Não, porque lá está o The Grand Tour, né? Que é o programa atual deles, né? Mas se dá uma procuradinha no YouTube, com certeza tem maravilhoso episódio. Mas eu, calma, estou fora. Estava oito meses sem dirigir. Você tenta fugir do estresse, né? Nossa senhora. Pega a biscova de Iorapuá, vai de manhã cedo. Ah, é um saco mesmo, hein, cara? Agora, para esse período que você fica no Brasil, que você fica aqui em Curitiba, o que é que você gosta de fazer de fim de semana? Quais são as expedições de Marco Broto por aqui? Então, na semana passada, eu fiquei até as 11 horas no escritório todos os dias. Eu achando que ele ia dizer, ah, eu faço caminhadas. Não. Pico do Maruco. Não, gente, eu não sou... Passo frio no passeio público. Não. Não. Não, eu não sou radical. Não vai acampar com uma barraquinha lá. Mas para quê? Você pode comer um camarão na faixa? Ah, tá. O chique é fazer isso na Finlândia. Não. Eu não... Eu sou bem menos esportista do que vocês imaginam. Até operei a coluna no passado. Estou fazendo bastante exercício para recuperar aí. Mas eu não sou nem um pouco esportista. Eu sou aventureiro até onde o cartão e o GPS... Se os teus motoristas lá resolverem vir para a tua casa conhecer o Brasil, que lugar que você vai levar eles aí? Primeiro, fazer propaganda do meu amigo, do Bateu Grill, né? Comer uma... Opa! Opa! Vamos junto. Acho que Foz, né? Puta, Foz é maravilhoso. Foz é maravilhoso. Foz é maravilhoso. A gente vai para lá com certa frequência e, puta, cara, toda vez é incrível. Show. O Brasil é um país maravilhoso também. Pena que a gente não tem estrutura e segurança para fazer. É verdade. Já foi para o Jalapão? Não. Maravilha. Está aí o lugar que você tem que fazer. Aliás, tem uma série de vídeos no canal só sobre o Jalapão. Uma expediçãozinha que fizemos ano passado. Foram quantos dias? Foi uma semana. Foi uma semaninha em veículos 4x4, enfrentando buracos. Com chuva, barro... Fervedouros, dunas... É, essa é a parte boa, né? Que eu me empolgo com os perrengues, com os caras caindo no buraco. A gente passou o Natal no Jalapão, com as comunidades quilombolas, e a gente viveu uma realidade bem legal e está aqui no canal também. E nessa última viagem que fizemos, que o vídeo também está aqui no canal, a gente mostrou um pouquinho para vocês do que são o reduto dos lobos marinhos ali em Cabo Polônio, que é um reduto lindíssimo, um lugar incrível, e onde dizem também que existem um dos céus mais lindos da vida. Será que se eu tirar uma foto ali, não vai dar para ver o verdinho da aurora ali, né? Não, certeza não. Mas eu brinco aqui, assim, a interação da gente com a natureza, você não precisa ir muito longe. É isso, é verdade. Digo, limite orçamentário não é desculpa para deixar de fazer. Não é. Se for aqui na Graciosa, num dia de céu... Maravilhoso, é graciosa demais, cara. As pessoas acham que não, mas o mesmo céu daqui é dos outros lugares, né? É verdade. Quando você falou fós, na minha cabeça eu achei que você ia falar graciosa. É bonito ali. Puta, acho maravilhoso. Ilha do Mel. Ilha do Mel. Ah, Ilha do Mel é bom, você já conhece lá. Ilha do Mel é show de bola também, né? Ilha do Mel é lindíssimo. E a pergunta que não quero calar. Qual? Quanto custa para ver a aurora boreal? Em média, eu sei que é oscilação de dólar. É, tem uma coisa que é engraçada, a gente vende em real. É proibido a gente vender em dólar, fazer indexação. Então você vai imaginar, hoje mais ou menos uns 30 mil reais parte terrestre. Imagina que você está indo para os países mais caros do mundo. Sim, eu sei. Onde uma Coca-Cola custa 25 reais. Então toda a estrutura que a gente faz é muito... Todos os nossos equipamentos são de primeira linha. É muito caro. E se você fizer uma comparação de uma semana em qualquer capital da Europa, você vai gastar a mesma coisa. A mesma coisa. Entendeu? Só que você não vai ter uma equipe atrás de você, vai estar num lugar inócio, vai estar comendo. Vai ir por conta. 24 horas por dia a gente está lá. E aí... A partir do momento que você está comigo, que eu peguei você no aeroporto, o tempo todo a gente está junto. É, não, eu pergunto porque assim, o pessoal agora que está conhecendo a aurora boreal aqui por essa entrevista, ou quem já conhece, mas nunca se perguntou o que que gasta, né? Porque eu acho que é uma curiosidade e é minha também. Então, vamos lá. Isso mais o aéreo. Mais o aéreo. Às vezes, quando eu consigo um aéreo bom, eu incluo e faço uma expedição um pouquinho diferente. Ah, legal. Eu consigo trazer pessoas que, de repente, não têm condições de fazer um aéreo de 1.200, 1.500 dólares. Eu tenho um aéreo agora para a próxima temporada de 550 dólares. Olha! Pô, mas 1.500 dólares e de volta... É um preço bom pra caramba. É, mas é que a referência que a gente tem nos últimos anos não é esse, né? E daí você recebe o dia inteiro passagem para não sei onde por 300... Mas o cara não vai ver lá que não tem bagagem, porque não está o dia. O cara mede pelo... Aquela promoçãozinha marota... Marota. Que, na verdade, é um baita de um perrengue, porque a gente não pode viajar naquelas datas específicas, né? Que tem as promoções. E outra coisa, a gente não faz o cálculo que hoje, né? Você ficar 24 horas, dependendo, para fazer uma conexão por causa de um voo mais barato, você gasta 200, 300 dólares. Não tem como ser diferente disso, claro. Você vai ter que pegar um táxi, então um shuttle para algum lugar, gastar para ir para o centro da cidade. Os países demandam também aquele seguro saúde que a gente faz, está no pacote. Está no pacote. Só viaja com... Se você tiver o teu seguro do cartão, não interessa. Todos os passageiros com a gente têm o nosso seguro. É o melhor seguro que existe, 150 mil euros. Então, não sei. Não passa perrengue. Então, assim, só para recapitular. Não sai de casa para ficar passando... Só para recapitular. Paulão quer fazer a expedição lá. Vai, claro, gastar o aéreo e posso estimar esses 30 mil reais já com todas as refeições. Com todos os cafés da manhã, todos os passeios que tiveram descrito no pacote. Todos os... Translados. Translados. Tem o transferencial e o último no voo oficial. Certo. Se você chegar no aeroporto no voo oficial, mesmo se você não tenha comprado ou não está à disposição para levar. Então, eu passei hotéis de primeira linha e eu coloco quatro refeições, como eu já falei. Então, vamos imaginar, dentro de oito noites que a gente vai passar lá. Você tem todos os cafés, tem quatro refeições muito boas. Você vai ter que gastar quatro refeições, que são os quatro dias que não estão inclusos. E é um lanchinho, não dá tempo de comer. Então, estamos em Reykjavik. Nós vamos chegar em um hotel de noite em Vick. Ou vai ser no meio da tarde, das quatro, fazer uma almojanta. Hoje vai parar no supermercado, comprar alguma coisa, fazer alguma coisa. Que muitos dos hotéis têm lozinha para fazer. Legal, legal. Chegou uma passageira, uma vez ela trocou 200 dólares e sobrou dinheiro. Então, não é que nem ir para Dubai, que seguramente você só vai comer em lugar que custa muito. Daí você vai fazer a conta, né? Ou então você vai para Miami, que você vai lá, é um cafezinho aqui, não tem onde gastar. É verdade. Não é uma viagem de compra, é uma viagem de... Experiência, né? Experiência, legal. Tanto é que a nossa, assim ó, a nossa recorrência e recomendação é o nosso carro-chefe. Tem gente que já viajou cinco vezes comigo. Tem uma senhora que agora, a gente fez um encontro em Curitiba agora. 250 pessoas. Veio gente de Roraima, Reslegio, Fortaleza. E tem a Donatella, fez 80 anos de sonho dela, era ver a Aurora Borel no dia do aniversário. Bum! A Aurora no dia do aniversário dela. Uou! Ela voltou, ela fez janeiro com a gente em Islândia e agora veio para a Corelândia. 30 de junho dá para ver aonde, Aurora? No cinema. O aniversariante não ganha a Aurora Borel? Pode mudar a data do aniversário. Amor, vai ter que comemorar em outra data. É, mas você me desculpe, se 30 de junho não dá 21 de maio. Mas eu vou dizer uma coisa, dá para a gente comemorar o aniversário da sogra, que é 1º de janeiro. Olha aí, olha só. Olha aí. Vamos levar a sogra a congelar um pouquinho lá na Islândia. E tem uma coisa, para os casais que de repente estão se separando, a gente tem um pacote especial. Como que é? Que é para tentar retomar. Não, não, a gente pega os 30% do seguro e deixa o corpo lá. Manda só um. Olha o tipo desse marco. Fica dando ideia. Esse é mais caro ou mais barato? Tem muito... A pessoa faz 10 anos, 20 anos de casada. Tem muita história bacana. Que legal. E chega lá no hotelzinho, já está com aquela calefaçãozinha gostosa. Sempre quente. Sempre quente. Vai ter um cobertor para as pessoas friorentas. Eu passo mais frio aqui do que lá. Sério? Sério. A gente não está preparado. As nossas casas não são preparadas para frio. É verdade. Para a unidade curtida, muito úmido, gente. E tem uma internet boa. Vai ter um Wi-Fi urso polar lá para a gente conectar. Então, você imagina. O nosso ônibus tem Wi-Fi e tem banheiro. Essa seria a minha rede. A senha é urso polar. É, eu acho. Tem Wi-Fi e banheiro, super tranquilo. Opa! Tem que ter banheiro. Na Lapônia, em alguns lugares, a gente está na divisa da Suécia com a Finlândia, cai um pouquinho a banda. Ei, mas vamos falar de banheiro? Banheiros no Polo Norte. Paulo Sérgio, isso é uma questão muito importante para você, né? É verdade. Você vai muito ao banheiro várias vezes ao dia. Eu acho. Para mim é normal. E aí, como fazemos se durante o trajeto longo alguém precisa ir ao banheiro? A gente tem a programação de parada em banheiro a cada, sei lá, duas horas. Ah, tá bom. Eu aguento. É, pode acontecer de demorar um tempo maior. Então, a gente não pode prometer que vai ter um banheiro lá até mesmo porque você está indo do meio do nada. Como uma dessas comidas exóticas já te fez ter que procurar por um banheiro, assim? Cagar na neve? Precoce. Eu tive uma infecção na quatro, quatro expedições antes de terminar. Eu falo, fica comendo esses peixes aí, dá nisso. É uma porcaria no cachorro quente. Eu fui colocar, nunca coloquei maionese no... Nossa, eu tenho nojo de maionese. Sabe batata? Nunca comi. Ah, não, é de batata? É porra. Cheguei, eu estava no iglu, naquele iglu do cristal. E quando eu cheguei, começou... Ai, ai, ai. Não, deu 24 horas, eu não saí da cama. Eu não consegui tomar água. O cara vai me comer uma maionese no... Na Pinhão, rapaz. Maionese boa está em Maringá. Eu colo sujinho aqui, eu vou comer lá. Maionese boa é ali no Beira Rio, em Castro. A maionese gostosa, 1500 aqui. Você falou do cachorro quente, mas tem uma briga do melhor cachorro quente, né? Sério? É o WEG da Islândia. Sério? Quais. Na Islândia, a gente disse que é o melhor cachorro quente do mundo porque o Bill Clinton foi lá e falou que era o melhor cachorro quente do mundo. Os americanos ficaram todos bravos e falaram que quem entende de salsicha era a Mônica Lewinsky, não ele. Faz fila no lugar, cara. É uma salsicha de carneiro, uma delícia. É isso que eu ia perguntar. Qual que é a diferença do dog deles? É de carneiro. Não dá pra chamar de cachorro quente. É, cachorro quente. Não, cachorro quente foi aquilo que ele comeu naqueles petinhos da China. Aquilo era um cachorro quente. Mas não é, daí vem uma cebola frita. Não, cebola frita, cebola cru, uma mostarda mais escura e um molho de ketchup. Quer dizer, é o meio termo entre o cachorro quente americano e brasileiro, né? Com o nosso cheiro de coisa. Não, o nosso tem até caranguejo. Tem, tem. Tem coxinha. Por isso que eu acho que é difícil ser melhor que o nosso. Purê de batata. Purê de batata com queijo e uma... Ai, gostoso. O cachorro quente com purê de batata é bom, já comi. Opa! Tem um ali no AU que é bom. Esqueci o nome dele agora, mas é o Divino Dog. Divino Dog. O Josias tinha o clássico com aquela salsicha holandesa. O Josias era maravilhoso, o cachorro. O Josias Hot Dog. Eu gosto do velho tradição ao Au Au. Ah, eu gosto do Au Au também. Ela é fã do Au Au. Clássicos são comigo. Eu ia no Au Au desde que ele só tinha um Au. Era até pequeno. O cachorro que era só um auzinho. Ei, qual foi a tua primeira expedição? Conta aí. O primeiro foi na Noruega. Naquela da Noruega. E aí? Daí apaixonei. Voltei, comecei a compartilhar as fotos. Virou bagunça. Todo mundo queria saber. O que você foi fazer lá? Dei em fevereiro eu já fui com o Fábio e com o César. Pegamos o motorhome na Tilândia e fomos uma volta. Ah, motorhome é legal, hein? Daí nunca mais faço. Sério? Não, eu sou perrengue. Menos 30, velho. Ah! Menos 30. Mas o motorhome de lá não tem um isolamento melhor? Tem, mas ele não está acostumado, né? Uma coisa é você fazer o motorhome com 20. Você pode deixar a janela aberta, né? Ainda mais quando você come umas coisas assim. Quando abre a tal da latinha. É do strume. Com o strume. O strume. O strume. O strume. O strume. E daí... Já pensou abrir a latinha do strume? Fiz umas 10 expedições. Até que uma agência me convidou para fazer um grupo. Porque eu tinha ido e visto a Aurora. Eles foram e não viram. E aí começou e... E começou. Daí o destino jogou essa quantidade infinita de alegria. Show de bola. De levar as pessoas para ver a Aurora. Você falou que você tinha loja aqui e tudo. Você largou tudo. Quando eu vi a Aurora pela primeira vez, eu tinha 150 funcionários. Tinha loja de imóveis, roupa, plástico. Eu fui organizando a vida. Coisa anda sozinha hoje. Anda sozinha. Ah, tá. Melhor, né? Entendi. Melhor. Não, as lojas de imóveis, não tem mais. Coloquei para... Virou... Auroreiro. Auroreiro. Virei caçador de Aurora Boreal. É. E uma... Assim, nada a ver com a pergunta. Pergunta do cara que gosta de tecnologia. Verdade, que as baterias duram muito menos lá no frio. Não é a bateria que dura. Você não tem conexão. A conexão fica difícil. Entre a bateria e o... Ah... Daí o que você faz? Morreu a bateria, você pega, esfrega um pouquinho, esquenta, coloca na volta. Nossa, porque... E se você deixa um time-lapse, que daí não perde o ritmo, vai embora. Olha só, porque eu ouvi vários relatos de que... Diminui, fataleiro porque você... Mas não dessa maneira que... Mas e a do celular, como é que fica? Também. Dura menos. Dura menos. E, assim, cara, eu sei, na minha ignorância eu acho que é difícil. Mas já aconteceu de alguém ir lá, ver a Aurora Boreal e por algo... Sei lá, a pessoa foi lá e... Ah, tô levando a câmera. Sei lá, a pessoa não domina a câmera. Não conseguiu fotografar a Aurora Boreal. Tem gente que chega lá no primeiro dia. Então, como é que funciona a foto, não sei o quê? Eu falei, não, qual tem o equipamento, eu te ajudo a colocar o ISO. Não, porque eu prestei a câmera e me aprim. Eu falei, ó, deixa no hotel e não me incomoda com esse troço aí. Deixa que eu tiro o caminha. Deixa que eu tiro o celular e não me incomoda, porque não vai dar certo. Ah, eu acho que a gente ia levar uma analógica junto, não ia? Também, com certeza. Já teve algum louco lá que levou uma analógica para fotografar? Não. Ah, vamos ser os primeiros? Tá falando sério? Não sei nem se você consegue abrir o filme para... Não, mas já leva ali dentro. E daí vai trocar quantos? Você colocou um filme de quantos? 36, tá? Até se focar já perdeu. Focar é complicado. Não, é. A gente brinca, mas é que nós costumamos levar junto à câmera química. E realmente, é uma experiência diferente, né? Mas, enfim. Cara, eu perguntei das baterias, porque eu vejo muito relato. E o pessoal fala, sei lá, deve ter mais alguns mitos aí sobre... Não, obviamente ela gasta mais. Sim. Mas não dessa maneira como eu falo. E quando o celular, às vezes, apaga com 30% de bateria. Você põe para carregar e já começa no 30%. Por quê? Porque essa coisa de... E tem muitos mitos sobre esses lugares gelados, que as pessoas chegam lá e falam, opa, não é tão difícil como a bateria? Tem um monte de mitos, né? Tem mais. Tem algum aí que você compartilha com a gente? Por exemplo, fazer xixi na neve. Pode fazer um devrano e um devrano não congela. É. Eu tenho uma história de quase conchonamento, mas tudo bem. Mas hoje? Como assim? Sim. É. Encostou na placa do carro e ficou? Não. Ele jogou lá no lugar do carro. Eu estava fazendo uma... E ficou de lado. ...espedição com o Luciano Candizani, que é fotógrafo da Antigna Geographic. Aham. Daí, quando a gente faz uma coisa mais radical, é mais radical, né? Então, você pega o carro sem... destino e vai embora. Daí, a gente usa um equipamento mais pesado, que não vai ficar tomando banho todo dia, trocando. E normalmente são aqueles macacões, né? Over. E os libres vêm até aqui em cima. Sim. E você sabe bem que se tiver xixi, o segundo dia está fedido, né, cara? Vai fazer o quê? Claro. Então, tem que cuidar. Então, o que a gente faz? A gente pega, solta aqui inteiro, vai até a perna, faz o xixi, beleza. Não vai ter um lencinho umedecido para fazer todo. Daí... E o número dois, gente? Não come, né? Daí não faz. É. É muito simples. Isso eu não garanto. Não come que não faz. Pelo jeito, o negócio é radical, né? É. É, sim, sim. É. Deve ser mais curto do normal. Ele é o fabricante do strúmel. Entendi, entendi. É latiga. Mas tem extra para o papel higiênico, tá? Tem. O cara tem que levar daqui só com um pardo de neve e folha tripla. Tiro de rosa. Neve ou não. Folha tripla ainda. Daí, tá lá, malófio, xixi. Daí, deu uma aurora enorme, cara. Coisa mais linda. E eu, em vez de recolher o brinquedinho, fiquei lá de besteira. De uma queimada. Sério. É mesmo, porque, querendo ou não, a exposição muito tempo... Claro, de tudo. Menos 30. Menos 30, você joga a água quente para cima e já vira fumaça. Evapora. Que louco, hein? É verdade, né? E já teve algum esperto que resolveu... Ah, vamos ver se congela ali. Sim, tem. Deu a língua no lugar ali. Tem que engancar o quanto antes. Tipo assim, tomar chimarrão, nem pensar num lugar desses. Eu não sei se... Congela. É, mas fica quentinho o negócio. Ah, a bomba. A bomba fica quente, não fica? Será? Porque você não pode... Já teve jeito que levou. Você não pode encroçar nada em metal, nada assim. Então, gauchada, pode levar o chimarrão. Um negócio engraçado em metal, né? Eu estava na Suécia fazendo um churrasco de salmão. Então, meti o salmão. Ah, mas daí eu aprovo. Você queima a mão, né? Porque está muito frio. Então, você mexe no salmão e parece que não tem nada. No outro dia... Claro, claro. E... Obviamente, não tem garfo e faca de metal, né? Deita a mão, tinha uma salsicha lá no meio junto. E chegou uma passageira. Ah, eu quero uma salsicha, mas eu não quero inteira, não. Eu quero só metade. Daí eu falei, tá bom. Não tem um garfo e uma faca? Eu falei, tem. BAM! Toma, tá aí. Aqui não dá pra usar garfo e faca, né? Claro, entendi. Gente... E deixa eu fazer uma pergunta aqui entre nós. Eu vou falar baixinho pra ela não ouvir. Fecha o fone aí. Peraí que eu vou desligar o fone dela aqui. É verdade que as suecas são bonitas mesmo? São. É brincadeira. E tem gente que vai e quer ficar por lá? Como é que é isso? Eu me apaixono 614 vezes por dia na Suécia. Mas na Noruega também. É mesmo? É. Mas e os meninos são bonitos também? Você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Oxi! Como assim? Ó, eu ouvi dizer que os meninos são bonitos também. Não é muito minha praia. Não gosto de praia. Não posso... Posso falar até que um homem é bonito, né? Mas não é... E não rola, tipo... Tem, por exemplo... Nesse local tem dois homens muito bonitos. Um é você, meu. Ah, obrigado. E o outro, quem quer, por favor? Ah, eu acho que é o senhor. Oh, muito obrigado. Então, João. E me diga uma coisa. Acontece, às vezes, do cara e a esposa. Fica, oh, o que você tá olhando aí, rapaz? Ah, isso acontece aqui, né? Sim, mas lá não... Não, os olhos são muito bonitos, né? É, pega, né? E assim, famosos, famosos que foram contigo pra lá. Sei lá, já foi o Sebastião Salgado fazer uma... Imagina! Não ia ficar só do lado dele, só olhando, né? Aprendendo fotografia. É, não, as pessoas, celebridades, elas não procuram grupos pra viajar. Então, eu já recebi vários convites pra fazer, mas eu não faço viagem privada. Não é a minha praia. Entendi. Primeiro porque avião que cai é o avião particular que o dono quer mexer no que o comandante faz, né? Ah! Então, pra chegar lá, não tem. Verdade. Essa é uma questão também com relação ao nosso acordo, né? Respeito com o motorista, né? A gente sempre tem que ter essa... Ó, hoje a condição do estado é essa, essa, essa. Eu tenho condição de discutir com ele pra ver, mas sempre a segurança vai sempre... O chefe da expedição aqui é só o idiota. O idiota, mas eu brinco que eles são o chefe porque eles estão dirigindo. Tem uma lei muito rígida de transporte lá, né? E acredito que você já tenha um local fixo onde você mora nesse período, né? Que você fica lá. Ou vai modificando. Lá tem Airbnb, por exemplo. Onde você fica? Porque é uma expedição atrás da outra. Ah, certo. Eu não gosto de ficar parado, não. Na verdade, hoje o teu endereço é lá. É lá. O domicílio é lá. É, eu deixo nos dois hotéis que eu mais utilizo em Reykjavik e em Tronso, que são as nossas duas bases, eu deixo algumas coisas. Eu já sou acostumado com a minha bagunça. Eu vejo aqui o teu site. Vamos lá. Lapônia, que é aquela região que nós comentamos há pouco, que são... Noruega, Finlândia, Suécia e Rússia. Mas Rússia a gente não vai. Ah, tá. Aí, Islândia, Alasca, Groenlândia, Ilhas Faroe? Faroe. Faroe. Não me lembro onde são. É entre a Islândia e a Irlanda. Ah, tá. Pertence à Dinamarca. Assim como a Groenlândia pertence à Dinamarca. Correto. Svalbard é Noruega? Lá em Longenbir. Mas é Noruega? Lá onde tem a menina que faz o tronso do urso. Isso. Mas é Noruega? É, ela não é território de nenhum país, mas a Noruega cuida. Também tem uma base russa, tem uma cidade russa lá também. Tá, e você disse que pra Rússia não vai. Já fui. Sim, mas você não faz expedição pra Rússia. Não. Por qual motivo? Agora porque tem guerra. Não, claro, tá, mas... Mas é... Talvez, na hora que der uma relaxada... Mas, digo, antes da guerra você... Nunca fiz com um grupo. Fiz duas vezes sozinho. E por que você sente alguma insegurança? Não, calhou porque eu fiz uma viagem sozinho. Gostei, daí fiz outra viagem de inspeção. Tava pronto pra fazer, mas... É que tem algumas coisas que eu tenho que te sentir muito seguro pra fazer, né? Pra levar mais pessoas com você, né? É, então tem... Tem que ir mais de uma vez. É, eu concordo também. Acho que o seguro é você... Na Lapônia, na Islândia, eu... Já tá acostumado. E Canadá também, né? Também. Canadá, o pessoal vai bastante pra lá. Porque, pô, o inglês ali... Eu acho um deles mais fácil de entender o do canadense. Na minha opinião, é mais fácil de entender. É um destino também que é popular? Ou o pessoal fala... Não, é por causa do visto também. Risco? Visto. Ah, desculpa, visto. Visto, visto. Eu vou lançar agora... Só o pessoal de operacional nossos que sabe. Mas eu vou lançar agora uma do urso polar com a aurora. Certo. Pra Churchill, Canadá. E uma no finalzinho de agosto, que é pra pegar verão as... A tundra florida com os ursos. Ah, que legal. Show, hein? Que outro fenômeno, assim, natural, além ali da aurora boreal, que você, pô, tem fascínio também, que você quer combinar as coisas. Seria só esse da tundra. Vida selvagem eu gosto. É um destino que eu gosto bastante. Muito legal. Olha, que conversa diferente. Eu achei muito legal. Fiquei bem animada, inclusive, nessa viagem. Também eu já tinha, como eu disse, aquela vontade, aquela curiosidade com o frio. Sim. Acho legal. Não que eu goste de passar frio, porque eu não gosto, mas já tinha essa curiosidade e realmente acho que aguçou mais ainda a minha vontade de congelar a barba. Pô, você nunca pensou em fazer, assim, só destinos cinematográficos? Os lugares onde foram filmados, tal coisa. Pô, não é uma coisa. Mas na Islândia é todo lugar. A Islândia é todo dia. Você está dizendo, ah, não, Vikings foi na Inglaterra. Não, tudo que é lugar. Esquece. Todo lugar tem alguma coisa, porque eles ganham muito incentivo para ir filmar. Ah. Então eles vão. Então, Game of Thrones foi filmado aqui, 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 ali. Sério? É. Agora em Svalbard eu estou fazendo a Missão Impossível gravar em Svalbard. Uh, que legal. É, mas todo dia tem algum lugarzinho que a gente passa aqui. Que bacana. O seu amigo Tom Cruise. Estará lá, por que não? Então, galera, se você gostou desse papo, deixa teu comentário, deixa teu like aqui também. E agora eu quero saber as tuas redes. Marco, convida a galera que está assistindo você em casa para seguir, para conhecer mais os teus pacotes. Por favor, entra lá, Instagram, arroba Marco Broto. É o mais simples assim. E o site? AuroraBoreal.com.br Uau, o cara pegou o seu domínio. E já pensou em fazer canal no YouTube? Aqui o negócio é profissional, não tem assim. Eu saí do ramo profissional de imóveis. De comércio. De outras coisas e fui para Caçador Aurora Boreal, registro do NPI, Expedição Aurora Boreal, registro do NPI. Olha só. Mas já tem YouTube também com os teus vídeos? Então, YouTube eu não gosto muito, você vê? Eu não tenho paciência para o YouTube. O YouTube, ele demanda paciência mesmo. E você trabalha, né? É, o nome, a palavra que define o YouTube é paciência. É, então eu não, eu gosto de Caçador Aurora. Show de bola. E aí, durante essa entrevista você também viu alguns vídeos, algumas imagens, se você se empolgou e está afim de entrar em contato com o Marco para tirar dúvidas. Você pretende fazer mais algum encontrão aí que nem se fez um... Todo ano a gente faz. Você vai fazer mais algum esse ano ainda? Não, não. Uma vez por ano, quando a gente retorna e abriu das expedições, a gente reúne as pessoas que viajaram com a gente. Para contar as experiências. Para relembrar. Coisa boa. A gente tem que compartilhar coisa boa. Coisa ruim já tem cheio por aí. Também acho. Marco, muito obrigada por ter aceito a vir conhecer a nossa toca pequenininha. Uma delícia. Que bom que você veio. Agora quero ver esse cara que sabe fazer churrasco. Eu falo, não sei o que, eu gosto de churrasco. Eu gosto mais de comer do que de fazer. Já fui um churrasqueiro. Hoje eu sou só um avaliador de churrasco. Então você entende bem quando eu falo que eu não faço mais perrengue, né? Eu não quero mais saber de barraca. Vamos fazer uma aposta? Eu acho que ele vai gostar do bacalhau da Noruega. Só acho. Você acha? Eu acho. É bom se for acompanhado a uma picanha? Imagina você no hot tub na Islândia, naquela banheira quentinha, aurora boreal e servindo um bacalhau para você. Você sabe comer? Sabe o que vai acontecer? Vão dizer para mim. Ah, lá na Islândia você coca. É. Não, né? Seu pila do bacalhau com batata da manha. Eu sou do vídeo para mim e falo assim, sinto que te amo, meu amor. Muito bom. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado conosco até agora. Não perde. Semana que vem tem mais. A gente está de volta, né? Deixa eu agradecer também o Marco pelo seu precioso tempo para estar aqui conosco. Muito legal. Porra, que conversa foda. Você que assistiu, gostou? Ela já disse aqui, deixa o seu like. Comentariozinho educado é sempre bem-vindo. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal, tem muita coisa bacana. E, claro, terminando agora essa conversa aqui, vão aparecer vídeos na sua tela. Escolha mais algum e a gente se vê daqui a pouco. Um forte abraço. E é isso aí. Mais alguma coisa? Não, até semana que vem, gente. Então, tem um sinal aqui. Um abraço. Partiu Aurora Boreal. Falou. Tchau, tchau. 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 Obrigado.